Como sinto em dizer que a gente não se olha mais Nosso amor era lindo, isso tá roubando a minha paz Veio seu rosto todo dia, num anjo que aqui ficou Nossos sonhos, nossos planos, juntos com você levou Estou mateando com a saudade e você é onde está Nosso filho te procurando, ai que vontade de chorar Suas fotos pela casa só me fazem recordar A portada à frente encostada na esperança de você voltar Por que você se foi sem dar explicação Deixando nossos sonhos a suar, nosso filho quer sua atenção E quando perguntar o que aconteceu Vamos dizer que você foi embora Sem dizer adeus, foi morar ao lado de Deus Como sinto em dizer que a gente não se olha mais Nosso amor era lindo, isso tá roubando a minha paz Veio seu rosto todo dia, num anjo que aqui ficou Nossos sonhos, nossos planos, juntos com você levou Estou mateando com a saudade e você é onde está Nosso filho te procurando, ai que vontade de chorar Suas fotos pela casa só me fazem recordar A portada à frente encostada na esperança de você voltar Por que você se foi sem dar explicação Deixando nossos sonhos a suar, deixando nossos sonhos a suar, nosso filho quer sua atenção E quando perguntar o que aconteceu Vamos dizer que você foi embora Sem dizer adeus, por que você se foi sem dar explicação Deixando nossos sonhos a suar, nosso filho quer sua atenção E quando perguntar o que aconteceu Vamos dizer que você foi embora Sem dizer adeus, foi morar ao lado de Deus Sem dizer adeus, foi morar ao lado de Deus Ao lado de Deus Como sinto em dizer Que a gente não se olha amada Então vai? Sim... Amém... Não tirou ao lado de Deus Obrigado.